Senhor das Matas, guerreiro de Aruanda Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ele é rei supremo lá no Jurema Ele é caçador na falange de Oxalá Ele traz sua flecha e sua coroa iluminada Vai Oxóssi, vem chegando com sua luz dourada Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ele é rei supremo lá no Jurema Ele é caçador na falange de Oxalá Ele traz sua flecha e sua coroa iluminada Vai Oxóssi, vem chegando com sua luz dourada Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ó luz do conhecimento, vem brilhar aqui na Umbanda Ele é rei supremo lá no Jurema Ele é caçador na falange de Oxalá Ele traz sua flecha e sua coroa iluminada